Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta, e no vídeo de hoje continuando com a nossa série do The Isle, certo? Então, bora lá! Bom Espartanos, então continuando com a nossa série aqui do The Isle, certo? E no vídeo de hoje vamos jogar aqui com o nosso querido e amado Tiranossau Rex BB, certo? Então aqui que o meu parceiro, truta, camada, parceiro de viagem, parceiro do mundo todo, parceiro de mãe e irmão, né de House? Sabe, sabe pessoal, o que é o House? Lembrando pessoal que esse Tiranossauro, que é o House, ele não é adulto, ele é sub-adult, é meio que um adolescente um pouco maior do que eu, e ele vai ter que cuidar de mim porque a mamãe abandonou a gente, então vai lá que eu tô com fome, que eu tô com fome, vamos lá! Ah, quem foi que chamou esse delivery? Não sei! A comida veio até nós, aí ficou bom, ficou fácil, come aí pra mim, ó! Comer primeiro, depois você come, pode comer! Você tá em fase de crescimento, você tem que comer muito pra você ficar grandão que nem eu aqui, ó! Fortão e dourado! Vamos embora daqui, irmão? Olha, olha aquela montanha tá meio com neve! É isso que eu ia falar, aquela montanha ali parece que tá com neve, né? Uhum, você foi embora? Não, você se perdeu? Eu subi a montanha! Não! Eu tô, eu tô, eu tô continuando, eu tô descendo, continua descendo! Volta, maninho! Tô voltando, eu vou gritar! Ah, achei você! Tá aqui, maninho! Eita! Você me abandonou! Tem outro tiranossauro! Vai querer fazer amizade, irmão? Eu tô com fome, a comida tá descendo! Não, vamos ver! Se ele estiver sozinho, se ele estiver sozinho, é capaz que a gente faça amizade! Mas se ele estiver em bando, tem que ficar, tem que ficar esperto! Certo! Caramba! Ei, o que tá acontecendo? Caraca, eu não consigo sair daqui! Meu irmão é muito burro! Olha que lugar bonito! Muito bonito! O jogo tá muito, muito bonito mesmo! Lá na frente tem dinossauros, tá? E você vai ter que assar alguma coisa pra mim, porque... Eu vou ficar com fome! Na verdade, eu já tô com fome, um pouquinho! Olha lá, ouviu? Ouvi, ouvi! Sabe que dinossauro é este? Não! É um Triceratops! Boa, ainda bem que eu tô vendo que você... Não faltou as aulas de caça do papai, hein? Tá certo! Não, eu não faltei! Ihhh! Aqui é um pântano! Pântano pantanoso! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Nós vamos fazer barulho! Olha lá, tá bem aqui na frente! Fique esperto, irmão! É, realmente, o espinossauro, ele fica no pântano! Só que eu tô... Ah, e tem bionics também! Caramba, tem todas as espécies que ficam no pântano! Ai, não viu! Espero que tenha comida aqui! Cuidado, muita calma, muito cuidado! Vamos com calma! É realmente o pântano que eu acertei! Calma! Opa! Tá vindo dali! Eu vou beber minha água! Aqui na nossa frente tem muitos dinossauros! Nossa! Caramba! Bom, já bebi minha água! Agora é só a fome! Vamos lá! Vamos ver se a gente acha uma presa que não seja tão diferente! difícil de caçar! É... Provavelmente, se algum dinossauro de grande porte for atacar nós dois, ele vai tentar pegar o mais fraco, mas como você não é adulto, eles vão focar em você! Ixi, é um Pachycephalossauros? Tem um espinossauros lá no fundo! Tem um espinossauros! Tem um espinossauros lá no fundo! Calma, mas ele tá bem longe! Eu tô mais aproximando da... da presa! Ouviu? Tem um trike ali na frente! É! Tô vendo! Ixi, tem um terapitores também! Eu não vou atacar a presa porque ela acabou de ser atacada e tem comida aqui na frente! É isso! Tô comendo! Boa! Boa! Se alimente! Se alimente! É importante que você se alimente! Vamos embora e sair daqui! Vamos embora e sair daqui! Vamos comer isso aqui! Vamos embora! Boa! Boa! Tem dois espinos! Boa! Ih, tô camuflado! Boa! Boa! Cadê você? Uh! Ah! Você realmente sabe se camuflar, irmãozinho! Boa! Ah! Oh! Realmente eu não te vi! Não! Vamos embora! Vamos embora! Boa! Vamos lá! Boa! Caramba, tá muito lamacento aqui. Vá lá. Tem um filhote de espino ali, irmão. Tá vendo? O menor é uma família. É uma mulher. É um espino. Fêmea, macho e tem um bebê. Olha que legal. Olha aqui. Não. Não. Olha o que não. O giga. Na nossa frente. Sério? Olha aqui. Na minha frente. Exatamente onde eu tô olhando. Eu tô olhando só. E ele agachou. Ele agachou pra dar o bote. Cuidado, não se mexe. Não se mexe. Ele tá aqui atrás da árvore. Ele tá abaixado pra dar o bote, irmãozinho. Ele vai dar o bote naquela família de espino. Olha lá, olha lá. Deixa ele pra lá. Se ele ver você, ele vai vir pra cá. Ele vai vir pra cá. Meu Deus, o que tá acontecendo com ele? Socorro. Pode, irmão. Cadê você, irmãozinho? Eu me escondi. Pode. Fica escondido, fica escondido. Ele tá rodeando. Ele tá rodeando. Ele tá atrás. Se esconde, irmãozinho. Se camufla. Perdi você de vista. Eu tô no mesmo lugar que eu comi aquela carcaça. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Não, irmão. Caraca. Vai, cara, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Vamos lá, irmão. Eu te salvo. Vambora, vambora, vambora. Ele tá vindo. Irmão. Minha energia está acabando. Fuja. Vou tentar atrair ele. Ah, por que não? Só foge, irmão. Ele tá vindo por cima de mim. Se esconde. Me esconde na água. Me esconde na água. Cuidado, cuidado. Só foge. Ai, meu Deus do céu. E agora, irmão? Foge, só foge, irmão. Foge. Ele deitou. Ele cansou, ele cansou, ele cansou. Eu vou deitar dentro da água também. Sim. Eu vou pra dar o bote. Fica tranquilo, irmão. Assim que minha energia voltar lá pra 100%, eu vou voltar onde nós bebemos água pela primeira vez. Ei, cuidado. Ele tá vindo pra sua direção correndo. Calma. Eu te amo pela minha vida. Tô vendo você, seu mongoloide. Ai, Antônio tá na frente. Eu tô indo pra você? Vamos. Vamos embora, irmão. Eu tô vendo você. Ixi, não é você. Eu tô ferrado. Ele tá parado? Ele tá parado? Ele tá andando... Ele tá meio que andando na minha direção. Não, é outro Reckers? Ih, eu acho que sim. Eu tô no rio atrás dele. Aqui, eu tô aqui, 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 ó. Irmão, ele tá aqui, irmão. Olha ele ali na frente. Eu vi, então. Eu dei a volta nele. Aqui atrás, aqui, ó. Tem alguns dinossauros ali. Tá vendo ali onde eu tô olhando? Naquela carcaça? Ô, mais um amigo. Aê, vamos ser amigos. Eu acho que agora o Giga não briga mais com a gente, né? Olha ali, tem um acro. É, tem uma família de acro ali. Não tem só um, irmãozinho? Olha mais a esquerda. Ele tá vindo pra cá. Não tem só um, irmãozinho. Tem dois, irmãozinho. Ai. Meu Deus, eu fiquei preso na árvore. Eles têm comida. E eu tô com fome. Vamos, irmão. Eu tô com fome. Será que eles vão deixar a gente comer? Eu tô indo com um outro. Tem uma família de carno também, caramba. Eu tô cheio de família aqui. E tem raptor ali, cara. Eu vi. Ó, o Rex se aproximando. Vamos junto com o Rex. Irmão. Eu tô com medo. Ó, o Barionix ali. Dá pra gente pegar ele. Pegar ele, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega ele. É aqui. É aqui. Isso, isso, isso. Morde. Isso. Esse é meu irmão. Aê. Pronto. Aqui, irmãozinho, pra você. Uhul. Tô com uma mordida. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? Essa é a série da família Tiranossauro. Só que a família é entre irmãos, certo? Se quiserem que continue a série, deixem nos comentários e deixem seu like. Compartilhem o vídeo pra ajudar a série, beleza? Então, beijo a todos vocês, meus queridos. Valeu. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.